Gente, vocês pedem muito pra gente fazer vários vídeos de dormindo em lugares estranhos. E aí, Valentina? Estava pensando aqui, por que a gente não dorme na casinha de papelão que a mãe comprou? Não é muito pequeno, não. Vai caber a gente? Então, eu acho que é um pouquinho pequena, mas eu acho que cabe. Não sei, eu acho que vai caber a gente sim. E... É, não sei, a gente vai ter que abrir pra poder saber. Mas como vocês não deixaram muito like, eu acho que compensa dormir nesse lugar, hein? Sim, a meta de likes vai ser 10 mil likes. E se vocês deixarem essa meta, a gente vai fazer outro vídeo de dormindo em outro lugar. Isso, e a gente também pode fazer decorando a casinha. Vocês vão ver como ela tá, e aí, depois, mais pra frente, vocês vão ver se vocês querem que a gente decore ela ou não. Gente, a gente já fez alguns outros vídeos de dormindo em lugares estranhos. Então, olha, a gente vai deixar uma playlist aqui em cima pra vocês poderem assistir. Aproveita também e já segue a gente lá no Instagram. Inscreve aqui no canal do YouTube. Temos também o TikTok, que é arroba familyfam5__canal. E a gente também tem Kawaii, só que, gente, o Kawaii, ele funciona um pouquinho diferente. Você consegue ganhar dinheiro com o Kawaii. E a gente vai deixar o link aqui embaixo, que é um link que você vai receber um código, que é o meu código. Vocês vão colocar lá no aplicativo, vocês vão colocar no meu código e eles vão te dar um real. E também vão te dar um código pra você compartilhar com seus amigos e começar a ganhar o dinheiro com o Kawaii. Enfim, vamos começar. O link que tá aí na descrição. Essa daqui é a casa. E a gente vai abrir ela. Tipo, eu já abri aqui aqui do lado. E de novo, sabe se vai ser tão grande. E eu não sei como vai ser pra botar isso aqui também. Tem negócio atrás. Tem coisa aqui ainda. Vai, pega aí. O manual tá atrás, gente. Ó, aqui, Valentina. Vou deixar aqui. Tem parte A, B, C, D, E e F. Ah! Parte B. Ah! É... Isso é uma parte D. Porque, ó, a parte D. É, isso. Fazer duas partes D. Agora, falta só... É... A bagunça aí. Ai, essa parte. Aqui, o telhado. Cadê a Tina? Eu tô aqui dentro. Tira aí. Hello! Oi! Oi, Tina! Tina? Oi! Tem que arrumar a casa. Pra ele, se não tem cabelo. É, fica assim. Zoey! Oi! Você vai dormir lá também? É? Pronto, gente. Ó, a casinha tá pronta. Ela é meio pequena, sabe? Quando a gente vai fazer algum vídeo de dormir aqui, a Zoey vai pegar o robaçoe pra gente arrumar tudo. E a gente vai botar a coisa aqui dentro pra gente dormir. Porque a gente tá quase escurecendo. Seguinte, gente. Agora já é de pijama. A gente pegou algumas coisas pra colocar dentro da nossa casa. E, gente, eu acho que não vai nem caber as coisas aqui dentro. É, a minha é muito pequena. Pega de lá. Vira ela assim. E aí, a gente tem que botar as coisas aqui dentro agora. A gente pegou o travesseiro e cobertor também. E uma de nós duas, a gente ia ter que dormir, tipo, uma aqui dentro e outra lá de fora. Porque, assim, não vai caber. Não vai caber nem o travesseiro. Olha isso. O travesseiro é do tamanho da casa. Deixa eu ver. Gente, então. Vai ter que dormir. Eu vou ter que dormir com a cabeça aqui dentro só. Porque o resto não cabe. Nossa, que estranho. Tô vendo que essa noite vai ser bem desconfortável. Pelo menos vai ficar escuro. Porque esse aqui deixa bem escurinho. Ó. Nossa. Já vou dormir, gente. Tô morrendo de sono. Gente, então. Tô tentando pegar esse cobertor que vim precisar. Mas o Zoi não quer. O Zoi. O cobertor é seu, Zoi? Zoe. Chega pra cá, ó. Vem aqui. Zoe. Bom, tô vendo que vocês vão ter uma convidada. Companhia. Vai lá dentro, Zoe. Zoe. Nossa senhora. Não! Não! Só cabe você aí. Só cabe a Zoe aqui dentro. Não cabe a Zoe aqui dentro. Gente, na nossa comunidade, ou lá no Instagram, no TikTok, deixa sugestão de lugares que a gente pode dormir das próximas vezes. Então, tipo, lugares estranhos, assim, sabe? E não esquece que a hora dos likes é 10 mil likes. Então já vai deixando o seu like. Isso mesmo. E agora eu posso dormir? Sim. Ó lá. A Sofia tá morrendo de sono. Eu tô morrendo de sono. Eu vou dormir, então. Vou deixar o celular com vocês. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Gente, são quase 10 horas. Então, tipo assim, não tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cadê a Sofia? Mostra a Sofia na janelinha. Boa noite, Zoe. Boa noite, Zoe. A Zoe deitada ali na minha perna. Boa noite. Boa noite. Gente, agora eu e a Sofia a gente tá tentando pensar em alguma coisa pra gente fazer, ó. Ela tá ali botando luz. Pois é, isso. E a gente acha que a gente vai fazer, vai assistir alguma coisa no Netflix. É, algum filme, né? Ou série. Pois é. E o bom, mostra aqui. O bom, gente, é tudo o tipo. A cozinha tá aqui do nosso lado. É. E a gente pode pegar qualquer coisa que a gente quiser lá pra comer no meio da noite. Então, a gente vai sair em frente, né? A gente vai fazer uma pipoca. Boa. Uma pipoquinha. Muito boa. A gente volta quando a gente ir e saber o que a gente vai fazer. É. E, gente, agora eu tô aqui com a pipoquinha. Que eu vou fazer pra gente assistir alguma coisa no Netflix. Então, vamos lá. Pronto. Acabei de ligar aqui, ó. E tá indo. Quando tiver pronta, eu volto aqui com vocês. Gente, acabou de ficar pronto, ó. Eu já botei um pouco aqui, ó. Pra Sofia, porque já que ela tá dentro da casa, ela acompanha o meu propósito. Então, vamos dar pra ela. Sofia. E eu tô com o saco. Gente, eu vou tentar agora ajudar a Sofia a sair dali, ó. Ali de dentro. Vocês vão ver. Tá começando aqui. Não, a cara. A minha lombar, gente, tá doendo tanto. Tipo, minhas costas, assim, na parte de trás. Sério. Minhas costas, eu parto da frente das costas. E a parte de baixo das costas. Tá vendo muito. A gente fica deitada, eu acho. No chão, né? É. Então, assim, a noite vai ser muito longa. E... Eita, é uma pipoca aqui. A gente não decidiu um filme ainda. Mas a gente vai dar uma olhada nos filmes que tem no Netflix. E vai escolher um. E as oito aqui, olha. Olha, tava doendo ainda quem encontrou antes de fazer pipoca. Então, agora a gente vai assistir o filme e... É isso. Então, já, já a gente volta pra conversar com vocês. Gente, então. A gente acabou de assistir o filme. A Valentina agora tá assistindo uma série dela lá, ó. A boca dela ainda não acabou. Não sei como. Tipo, a minha acabou nos dez primeiros minutos do filme. Enfim. Zoe amou esse lugar. Tipo, ela amou mesmo. Ela não acordou por nada, né, Zoe? Pseio. E agora a gente vai escovar os dentes pra poder dormir. E... É. Porque, assim... Eu vou ter que dormir dentro dessa casa, gente. Não me cabe dentro dessa casa. Mas vamos ver como vai esse... A gente vai lá escovar os dentes agora. Preparar pra dormir. E... Dormir. Gente, deve ser... São três e meia. E, assim... As minhas costas... Tá doendo muito. Tipo, vocês não estão entendendo. Tipo, tá doendo muito. Eu não consigo mais conectar nesse chão. Eu acho que eu vou ter um celular ligado aqui, ó. Agora eu desliguei, mas... Não tô ligado. Pode dar luz. Não. Não, não, não. E, tipo... Nossa, tá... Gente, eu preciso muito pra meia cama. Muito pra vocês não estão entendendo. Senão amanhã eu não consigo andar. Mas eu nem sou conseguida levantada aqui. Sem a vana de cima me ajudar. Porque é muito difícil. Tipo, muito difícil. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí se eu gostei. E se inscreve aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.